Seção 7ª. Da readaptação. Artigo 26. Readaptação é o afastamento do servidor, de forma provisória ou definitiva, de suas funções para executar tarefas mais compatíveis com sua capacidade física e mental, com base em parecer da perícia médica do município. § 1º. A readaptação provisória é o afastamento temporário do servidor do exercício e de sua função, por um período máximo de dois anos, consecutivos ou não, para desempenhar tarefas mais compatíveis com sua capacidade física e mental. § 2º. A readaptação provisória será efetivada com base em laudo emitido pela perícia médica do município quanto à incapacidade do servidor para o exercício das atribuições e tarefas inerentes ao seu cargo ou função. § 3º. A readaptação definitiva será concedida ao servidor, após dois anos de readaptação provisória, com base em laudo médico emitido pela perícia médica do município. Artigo 27. Para a concessão da readaptação o servidor deverá satisfazer os seguintes requisitos. Artigo 28. Será concedida a readaptação definitiva ao servidor do município. § 1º. Contar com mais de dois anos em readaptação provisória. Inciso 2º. Apresentar laudo da perícia médica do município comprovando a necessidade de afastamento definitivo das atribuições do cargo ou da função por motivo de saúde. § 1º. A readaptação definitiva será efetiva de encargo ou função de atribuições a fins, respeitada a habilitação exigida, o nível de escolaridade e a equivalência hierárquica de vencimentos e, nipótese de inexistência de cargo ou função vago, o servidor será colocado em disponibilidade, até o surgimento da vaga para seu aproveitamento. § 2º. Quando a limitação for permanente ou irreversível apenas para determinadas atribuições, não integrantes do núcleo essencial de seu cargo ou função, o servidor poderá nele permanecer, exercendo somente aquelas autorizadas pela perícia médica do município, desde que as atividades vedadas não impeçam o exercício das atribuições que lhe foram cometidas. § 3º. A readaptação de profissional da educação, em caráter definitivo, será efetiva da mediante sua designação para outra função do seu cargo, com atribuições mais compatíveis com sua capacidade física ou mental. Seção 8ª. Da promoção. Artigo 29. Promoção é a movimentação funcional do servidor do seu cargo para outro colocado em posição superior na respectiva carreira, de conformidade com regras, condições e requisitos estabelecidos em plano de carreira e remuneração próprio. Parágrafo único. Até que o servidor tenha seu cargo transformado, por força da implantação de novo plano de carreira e remuneração, permanecem em vigor as regras de promoção constantes da Lei Complementar nº 7, de 30 de janeiro de 1996. Parágrafo único.